Olá, eu sou o professor Daniel Jesus, professor de farmacologia e diretor secretário do Conselho Regional de Farmácia. Hoje vou estar passando para vocês cinco dicas para preparar uma aula. Número um, lembre que o farmacêutico é um educador em saúde em potencial. Preparar uma aula envolve primeiro conhecer o assunto a ser esplanado. Jamais aceite esplanar sobre um assunto que você não domina. E se você não domina, procure dominar. Como você pode dominar o assunto? Buscando fontes confiáveis, artigos científicos, livros e os melhores textos na internet ou em outras fontes confiáveis. Cuidado com as informações falsas. Número dois, procure preparar um material didático que seja bastante sintético. Nunca exagere em vídeos, em figurinhas ou em muitos textos. Normalmente, materiais didáticos muito rebuscados, leva a plateia à distração. Muitas vezes você vai se perder nesse emaranhado de materiais e vai ficar uma palestra chata que as pessoas não vão prestar atenção em você. Três, busque a linguagem adequada ao seu público-alvo. Se for um público mais leigo, então use uma linguagem mais simples e que ele tenha mais entendimento sobre o que você está falando. Use o dia a dia dele, usa coisas da vida da pessoa que ele vai entender melhor e ele vai conseguir ficar concentrado em você. Se for um público mais profissional, aí sim, use mais os termos técnicos e muito cuidado para não se equivocar, porque isso pode fazer o diferencial na sua vida profissional. Quatro, nunca exceda o tempo que lhe foi dado. Geralmente, quando o palestrante começa a ultrapassar o tempo, a plateia já vai ficar irritada, com fome e não vai prestar atenção em você. É muito interessante você sempre deixar um tempo ou durante toda a palestra o público participar. Eu não gosto de deixar o tempo inteiro livre a palestra, porque isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Mais uma dica, então. Deixe um tempo no final da palestra para que haja pergunta e interação e uma ação mais ativa do seu público. As metodologias ativas, onde o público participa mais da sua aula, geralmente têm melhores resultados. Por exemplo, uma palestra de uma hora, reserve aí dez minutos para que as pessoas te perguntem e aí você consiga desenvolver essa interação com o seu público. E quinto, se divirta. Ensinar é transmitir alegria às pessoas. Ensino muda as vidas e mudar a vida tem que ser algo fascinante. E quando você se demonstra fascinado por aquilo que você faz, você vai fazer melhor. E aí, gostou das dicas de como preparar a aula? Tem alguma dúvida? Comente. Eu teria o prazer em responder você.